O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em 2014, se transformou em uma guerra com o impacto de vários países e milhões de pessoas. O resultado são explosões, as pessoas passam as noites em abrigos antiários, dormindo no metrô, tentando fugir para longe, perdendo suas casas, lutando por suas terras ou morrendo em uma guerra sem nenhum sentido. O que está acontecendo agora mesmo na Ucrânia e como os russos estão reagindo em tudo isso? Que futuro espera a Rússia após todo esse conflito? O que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer? Minha família mora na Rússia, a 70 quilômetros da fronteira como a Ucrânia. E também tenho parentes na própria Ucrânia. Eles podem me passar informações sobre o que eles realmente pensam sobre tudo isso que está acontecendo ou isso é proibido? Meu nome é Olga e sou russa. Eu vou tentar responder agora todas essas perguntas para vocês e passar toda a informação em primeira mão. Do ponto da vista das pessoas que estão na Rússia agora mesmo e das pessoas que estão na Ucrânia. Como você sabe, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não começou há uma semana. Tudo começou em 2014, quando a Rússia anexou uma parte da territória ucraniana, Crimeia. No mesmo momento, na leste da Ucrânia, na região de Donbass, começaram vários movimentos separatistas armados. Com o apoio do governo russo, que mandavam armas em dinheiro para eles. Aqui vai ser importante anotar que no início o governo russo estava negando sua participação. Mas depois já tudo ficou claro para todos. Nos últimos oito anos, o governo russo também distribuiu milhares de passaportes entre população de Donbass. E agora o governo russo usa esses movimentos separatistas como desculpa para invadir a Ucrânia, para proteger os cidadãos russos. O presidente Putin diz que quer salvar o povo ucraniano de um governo de viciadores e nazistas. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам e бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен e стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов e неонацистов, которая засила в Киев e взяла в заложники весь украинский народ. Mas o que está acontecendo agora mesmo, após 3 dias de conflito armado? A desinformação é enorme e impassível saber os números exatos, quantas pessoas já morreram por causa desse conflito. E quantas pessoas eram feridas em ambos os lados dessa guerra. A única certeza que temos é que já muitas pessoas morreram, inclusive as pessoas civis. E que muitas outras vão morrer, sofrer e se machucar em um conflito que eles não desejaram. Sobre o número dos mortos, o jornalista Christo Grosev dizia. Hoje há lei para centenas e milhares de imagens, incluindo não públicas. E posso dizer que o número é de 3 mil vítimas russas. Este é o mínimo que posso confirmar. No lado ucraniano, falasse em no mínimo 200 pessoas mortas. Mas sabemos que esse número está aumentando cada hora. Enquanto isso, o Ministério da Defensa russa não muda ainda nenhum número dos mortos soldados do lado russo. Mas sabemos mais ou menos o número dos russos que eram prezados pela polícia russa durante as manifestações pacíficas contra a guerra. Nos últimos 3 dias, deste 24 de fevereiro, manifestações pacíficas contra a guerra aconteceram em todas as principais cidades da Rússia. Mas foram respondidas pela polícia com força e prisões. Em 3 dias foram presas ao menos 3 mil e 52 pessoas. Algumas celebridades russas já se manifestaram contra a guerra, apesar de todos os riscos. Mas outras que dependem financeiramente do governo estão caladas. As manifestações contra a invasão russa estão acontecendo em vários países. Do Canadá à Georgia e até no Brasil. No dia 25 de fevereiro, em São Paulo, um movimento na Avenida Paulista reuniu diversos imigrantes do leste europeu, pedindo para que essa guerra sem sentido acabe. Então gostamos de chamar aqui as pessoas da Rússia, da Ucrânia, da Colônia, da Geórgia. Estar agora com meus queridos, por meio dessa palavra, estamos todos juntos. Entre eles estavam cidadãos e dissidentes russos, ucranianos, poloneses, georgianos e vários outros. O sentimento de todas essas pessoas é de muita preocupação e tristeza. Qual é o sentido dessa guerra? Por que atacaram uma nação irmã? Como vocês sabem, os russos e ucranianos têm laços de sangue e culturais muito, muito fortes. Eu e diversos meus amigos russos têm parentes ou na Ucrânia ou na fronteira com a Ucrânia. O povo inteiro da Ucrânia está em pânico, obviamente. Mas acredite que até os russos, que não têm conexão de sangue com os ucranianos, estão sofrendo. Quero cantar uma parte bem pessoal, porque sinto necessidade para dividir com vocês esses horrores que estão acontecendo lá agora mesmo. Vocês lembram do vídeo da fazenda da minha família lá na Rússia que eu fiz para o canal? Essa cidade fica em 60 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, diretamente no caminho para a capital, a Ucrânia, Kiev. Vocês podem imaginar o nervosíssimo da minha avó, ela tem 82 anos, por o que está acontecendo agora na cidade dela. Muitos tanques e batalhões militares estão passando na direção da Ucrânia pela cidade e o dia e a noite. Eu estou tentando estar em contato com eles permanente. Mas, por exemplo, ontem, quando a gente estava falando pelo celular, a gente precisava parar a canaversa, porque o barulho dos helicópteros e aviões eram tão fortes que eu não podia conseguir ouvir as vozes deles. Outra coisa que deixa as pessoas lá na Rússia muito tensas é que o governo russo avisou que é proibido compartilhar qualquer informação sobre o que está acontecendo ou o que eles viram. como ameaças de multas e até prisões. Aliás, sobre o governo russo, as pessoas que usam a palavra guerra sobre o que está acontecendo agora na Ucrânia estão consideradas como as pessoas que espalham o fake news. Sim, eu estou falando agora absolutamente sério com vocês. Eu acho que eu preciso dividir isso com vocês, com certeza. De acordo com o governo russo, que todas as pessoas que chamam guerra tudo o que está acontecendo agora na Ucrânia, estão espalhando o fake news. Por exemplo, no dia 26 de fevereiro, ao menos cinco médias independentes russas receberam a ordem. Eles precisam deletar notícias e informações dos sites deles onde eles chamam o que está acontecendo a guerra. Para o governo, o certo é chamar de operação militar especial no Donbass. Meus parentes da Ucrânia, que estão da cidade chamada Adessa, essa cidade é no sul do país e um porto super muito importante. Ainda bem que eles não estão lá na cidade agora. Eles nem estão na Ucrânia agora mesmo, mas como é um porto, o território de Adessa foi invado pelo exército russo e foi minado super perto para a casa deles. E como já aconteceram várias explosões nas cidades, alguns fogos, eles não têm totalmente nenhuma certeza que quando eles vão voltar, eles vão ter ainda a casa. Eles nem têm certeza que eles vão ter possibilidade para voltar. Outros meus amigos que têm parentes em Kiev, a capital da Ucrânia, eles são preocupados até muito mais. Eles não podem nem dormir. Uma minha amiga não pode nem comer já dois dias, porque toda a população do Kiev agora ou está saindo, correndo da cidade, ou está dormindo em metrô, tentando se esconder, tentando escopar das explosões. Muitas, muitas pessoas agora mesmo, agora mesmo dormem no metrô de Kiev, inclusive idosas e grávidas, e até já teve crianças que nasceram lá no metrô. Os resultados desse conflito já chegaram para os russos, até com para os russos que não têm nenhuma conexão com o governo atual que trouxe esse conflito. Os russos não podem mais fazer transferências bancárias internacionais. Por exemplo, meu amigo que trabalha no Canadá, ele dividiu comigo hoje que ele não tem possibilidade mais para mandar os dinheiros para os pais e avós deles lá na Rússia. E isso vai fazer muita falta para a sobrevivência deles. Em um dia só, os preços para todos os equipamentos eletrônicos na Rússia cresceram para o 30% e estão continuando crescendo. O rublo, que é a moeda russa, cada dia mais e mais ficando fraca. Vários países já fecharam as suas portas para todos os cidadãos russos. Também os russos foram banidos em vários eventos internacionais, esportistas, culturais, como por exemplo o Eurovision. Ou seja, o governo russo começou a guerra, mas quem vai sofrer com as ações é o próprio povo russo, que está manifestando agora mesmo, nas ruas, contra o todo o que está acontecendo e são presos por isso. Por que também as pessoas na Rússia estão preocupadas? É que ainda existe grande possibilidade para desligar todas as redes sociais na toda a territória da Rússia. Ou seja, as pessoas vão ficar sem qualquer acesso para Facebook, Instagram, WhatsApp. E isso vai dificultar ainda mais o acesso para qualquer informação independente. E eles também não vão ter possibilidade para dividir as fotos ou os vídeos, o que está acontecendo lá agora. O que o presidente Vladimir Putin realmente quer é um mistério. Sei que para os brasileiros pode ser essa informação um pouco incomum, mas toda a elite política russa está escondendo qualquer informação pessoal muito forte. Na verdade, na Rússia ninguém nem sabe quantos exatamente filhos tem o Putin. Então poucas pessoas sabem o que exatamente passa na cabeça dele. Uma das teórias fala que ele quer fazer a ocupação completa da territória da Ucrânia para remover o presidente atual, Vladimir Zelensky, e colocar lá algum outro presidente mais aliado para a Rússia, para controlar as territórias. Na verdade, também economia e política, como está acontecendo com a Belorússia, onde o presidente, Alexander Lukashenko, ele é aliado número um do Putin, acho que no mundo. É absolutamente impreensível saber quantos dias mais a gente vai ter esse conflito. O que a gente sabe com certeza é que em qualquer guerra nunca não existem vencedores. Especialmente em uma guerra assim, entre dois países historicamente irmãos, todos perdem. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou uma pessoa leve e alegre e eu criei todo esse canal para dividir com vocês coisas culturais, como eu vejo o Brasil, para dividir com vocês algumas coisas culturais sobre a Rússia. Eu estava com tanta vontade para mostrar para vocês conexões até com quais a Rússia e o Brasil tem. Esse canal foi criado para alegrar seus dias, mas eu não posso seguir com a vida normal enquanto tudo isso está acontecendo. Desculpa, mas sim, eu estou com insônia, provavelmente vocês perceberam. Eu não tenho apetite, às vezes eu tento dormir e eu não posso por causa da ansiedade. E esse permanente vontade de chorar, quando você entende que você não pode fazer nada, você não pode mudar nada. E pior que eu sei que tantas pessoas que eu amo estão passando por absolutamente a mesma coisa agora mesmo. E até alguém deles está em risco. Minha mãe, minha avó, meus tios, meus primos, meus colegas de faculdade, meus amigos de infância, meus colegas de trabalho. Foi preciso muita força para gravar esse vídeo hoje para vocês, mas espero fazer minha parte para mostrar a realidade atual para vocês. E para lembrar para todos vocês mais uma vez que uma coisa é o governo russo e outra, absolutamente outra coisa, é as pessoas na Rússia. Mas uma coisa que eu tenho medo agora, às vezes passa na minha cabeça, é a futura xenofobia que pode acontecer com todo o povo russo. Porque isso, o mundo vai ter associação com o país, com as pessoas, como sobre o país que começou a guerra. E que em futuro, meus crianças vão ter vergonha para falar que eles são da Rússia. Se você assistiu até agora, por favor, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas saberem o que realmente está acontecendo. Espero que nos próximos vídeos tudo vai ser muito mais leve, porque todo esse inferno vai passar, vai acabar. Um beijo para vocês, se cuida. Tchau, tchau.